Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos novamente no ar para conversar com vocês sobre as lições de Jesus à luz da doutrina espírita e permita que todos estejam sintonizados conosco não só através das ondas da rádio mas também através dos pensamentos desse entrelaçamento de corações e permita que o nosso objetivo ao final do programa seja alcançado nós queremos informar, primeiramente que o Centro Espírita Caminhamos com Humildade que é o que nós participamos ele lançou no domingo próximo passado um livro que é de poesias nossa irmã carnal Lidmar Barreto Teixeira e no programa da próxima semana nós vamos inclusive ler uma das poesias contidas neste livro quem estiver interessado no livro é só telefonar para a nossa residência número é 2791-2953 se encontrar dificuldade porque a linha telefônica lá de casa está muito ruim então vocês podem telefonar para o celular que é o 991334243 repetindo 991334243 hoje fazendo parte do nosso culto nós temos como sempre nossa companheira Cleia Nonato nosso companheiro Ayrton Dias esse que vos fala Lidênio Barreto e conhecendo a rádio pela primeira vez hoje nosso companheiro César Brito que é um dos diretores do Caminhemos com Humildade ele veio nos trazer aqui como motorista também e conhecer aqui a rádio porque sempre é bom que as pessoas principalmente os espíritas conheçam realmente cada parte não só conheçam a rádio ouvindo mas vem até aqui e por certo se telefonarem com antecedência será agendado a visita nós vamos então iniciar o programa pedindo ao nosso companheiro Ayrton para fazer a leitura da mensagem inicial prezados dos ouvintes sejam bem vindos a mais um culto cristão no ar e a mensagem que vamos ler está inserida no livro segue-me Francisco Hans Xavier ditado pelo espírito de Emmanuel nos caminhos da fé portanto todo aquele que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante de meu pai que está no céu Jesus Mateus 10 32 no mundo de modo geral habituam-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia surpelativa quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas evidentemente na terra as crises de aflição alcança a todos cada qual no tempo devido segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nossos espíritos nos atos de fé entretanto é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano tais quais sejam a referência desprimorosa o olhar de suspeição o pedido justo recusado o beliscão da crítica a detenção e o desrespeito o desajuste orgânico o prejuízo inesperado a transição infeliz o desafio da discórdia impõe-se-nos a obrigação de confessar nos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas e assim senhor mestre amado estamos iniciando mais um programa e permita senhor que a tua mensagem possa sair de nossos lábios com clareza como foram ditas senhor há dois mil anos atrás abençoa aqueles que estão sintonizados conosco nesse instante seus lares principalmente os enfermos abençoando-os com a tua misericórdia e permita senhor que em teu nome em nome de tudo bem mas acima de tudo em nome de Deus possamos dar por iniciado o programa de hoje vamos estudar do evangelho qual é o item de gênio o capítulo é o 24 o item é o item 13 a 15 que é tem como título coragem da fé isso aqui que eu me perdi já está na mão tá bom é que não ponhais a candeia debaixo do alqueire tá então vamos a leitura aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu pai que está nos céus e aquele que me renegar diante dos homens também eu o renegarei diante de meu pai que está nos céus são Mateus 10 32 e 33 vamos ao 14 se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras o filho do homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu pai e dos santos anjos são Lucas 9 e 26 vamos ao 15 a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos as perseguições as contradições e até os simples sarcasmos aos que aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda gente aqui como em tudo o merecimento é proporcionado as circunstâncias e a importância do resultado há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate vai mais adiante é por isso Jesus profriga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras desse também ele se envergonhará que renegará aquele que o haja renegado que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens por outras palavras aqueles que se houverem arrecieado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade perderão as vantagens da fé da fé que alimentem porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo ao passo que aqueles que pondo a verdade acima de seus interesses materiais a proclamam abertamente trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros a lição está um pouco complicada para mim até vou passar para o Lidiene depois eu pego o gancho Lidiene com a palavra de todas as virtudes a fé não só é mais complexa da gente entender como também de praticar porque por exemplo quando a gente fala em amor ou a gente gosta de alguém ou de alguma coisa ou não gosta tem também os indiferentes mas é uma coisa concreta a gente gosta quer dizer vai receber bem vai ter carinho com essa pessoa vai tratá-la bem se não gosta a gente procura não ter relações com ela a fé é uma coisa interna a fé não tem relação com o outro é uma virtude nossa para conosco mesmo ninguém tem fé para o outro então é por isso que ela é um pouquinho complicada mas se a gente em vez de fé usar a palavra confiança a gente passa a entender melhor então eu confio por exemplo eu confio no médico que eu me trato porque ele mostrou competência se a gente vai por exemplo nós viemos aqui hoje o César nosso companheiro dirigindo então nós confiamos nele como motorista não é taxista mas conhece bem o trânsito então a gente fica tranquilo e a fé está muito ligada a confiança em Deus mas parece assim um pouco contraditória e até parecendo que Jesus está como a gente costuma dizer no popular puxando a brasa por sua sardinha eu só vou te ajudar se você estiver ligado comigo mas note o seguinte até Jesus também é considerado médico médico de nossas almas tem até um livro que é Jesus o grande médico então a gente vê o seguinte se a gente vai ao médico e não tem aquela empatia com o médico a coisa já não fica muito bem se a gente vai o médico mesmo assim sendo um pouco seco profissional né burocrata mas se a gente vê que ele é competente que todas as informações que ele deu são corretas né e ele receita um remédio ele receitou para o nosso bem agora se a gente sai do consultório né faz uma bolinha de papel com a receita e joga no lixo não toma o remédio como é que a gente vai ficar curado se a gente fizer isso em torno a frente do médico ele não vai nem mais receber a gente então é isso que acontece em relação a Jesus a gente quer a ajuda de Jesus mas a gente está ligado a ele a gente vai acreditar que ele realmente pode nos ajudar quando a gente fala em solicitude de Deus que Deus é solicito para todos os seus filhos nós acreditamos realmente nesta solicitude então a fé é aquele de a gente como diz uma canção evangélica é segurar na mão de Deus e ir confiante então essa é a coragem da fé é a gente fazer alguma coisa para sermos beneficiados ou para beneficiar alguém pelo nosso proceder agora a gente também não pode entender que a fé possa ser usada como muitas pessoas que não sabem perdoar e sofreram um agravo de alguém e fazer a seguinte afirmação eu tenho fé em Deus que Deus irá castigá-lo então isso não é fé isso é uma revolta íntima que a pessoa não soube esquecer o agravo e quer que Deus porque como ele não tem coragem de tomar iniciativa de castigar a pessoa ele quer que Deus faça esse trabalho por ele só que Deus é amor e justiça e vai fazer com que em determinado momento a gente possa se reconciliar haverá reconciliação então é isso que Kardec nos recomenda quando ele fala aqui da coragem das opiniões próprias sempre foi dada em grande estima entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos então a fé faz com que a gente afronte os perigos não de uma forma impensada e racional mas que a gente saiba contornar os perigos e a fé é uma das virtudes que quando falta pode levar uma pessoa ao suicídio porque a pessoa que foge como diz também Kardec no final do primeiro item do item 13 foge do combate ele está prejudicando a si mesmo e como a vida é um dom que Deus nos deu e só a ele Deus compete retirá-la a gente tem que fazer empreender todos os esforços possíveis para utilizarmos bem a vida nos dada por Deus a gente fica assim achando até é inadmissível imaginar que Jesus vai virar as costas para alguém se você não quer me seguir se você não quer me acompanhar me acompanhar na minha jornada ou fazer aquilo que eu deixei escrito que está escrito os dez mandamentos eu vou te abandonar Jesus nunca vai fazer isso aí é que a gente se cai em contradição e deixa a gente lá dúvida sobre isso porque nós seres humanos com as nossas imperfeições que são muitas não são poucas não tem ninguém perfeito não é? e a gente não consegue virar as costas para um ser humano que a gente vê que está ali caído que está ali sofrendo a gente está sempre querendo levantar não é? estender a mão para ajudar aquele que está ali na calçada é drogado é não é bêbado dá pena e a gente quer ajudar como é que a gente pode admitir Jesus falar se você não faz o que eu não quer fazer o que eu quero então eu não vou te apresentar para Deus é é é é uma esse negócio fica meio esquisito aí não Lidia? é exatamente o que a gente tem que entender é qual é o pensamento de Jesus quando ele empregou o verbo renegar né é porque note o seguinte eu vou dar um exemplo do que está acontecendo nesse momento aqui nós estamos diante de um microfone da emissora da fraternidade que lança através de uma aparelhagem complexa né através das ondas chamadas fisianas o som no ar a pessoa só será beneficiada com o programa se ligar o rádio se mantiver o rádio desligado não vai ouvir a rádio Rio de Janeiro aliás rádio nenhuma né então essa é a questão quer dizer esse botãozinho de ligar é que é a fé então o que Jesus quer dizer é o seguinte se você não estiver ligado a mim como é que eu posso te ajudar se Jesus quer estender a mão a pessoa não atende vir as costas como é que ele pode ajudar se liga né é é exatamente se liga fica esperto exatamente isso não e aí o que que ele vai o que que acontece tem que estar ligado a Deus através da oração é pra que funcione tudo vai funcionar dentro das preces que você faz você vai pedir a ele você vai receber agora pode ser que você receba no momento pode ser que não receba também você vai receber se merecer aquilo que você pediu caso contrário Deus é que vai saber o que que você tem deve ou não receber é isso e até foi bom você lembrar isso porque nota o seguinte de um lado geral a gente acha que não foi ouvido porque a gente não sabe pedir ou ao menos a gente a vez pede mas não entende a resposta de Deus a resposta de Deus que nem sempre é aquela que a gente às vezes a gente age igual criança por exemplo a criança está resfriada aí passa em frente a sorveteria pega a mãe ou o pai para comprar sorvete o pai sabendo que naquele momento ele não pode tomar sorvete pode fazer mal aí o pai nega a criança faz o que? chora esperneia faz birra mas se for um bom pai vai explicar vai sentar com o filho vai explicar porque que naquele momento quando você ficar bom do resfriado papai vem aqui com sorvete com picolé então é isso quer dizer então a gente tem que saber entender porque que Deus sempre responde é como o senhor falou é uma relação de confiança como por exemplo com o médico porque tem uma frase que diz assim o amor quando ele é sincero ele vem acompanhado de um grande amigo e quando a amizade é concreta ela é baseada em amor e carinho então essa relação à medida que ela vai crescendo você vai percebendo essas respostas dos seus pedidos das suas orações eles vão acontecendo naturalmente tem que estar ligado isso bom então nós estamos chegando ao final desse estudo que acredito que foi bem proveitoso e nós fizemos para este programa para este assunto algumas quadrinhas rimadas que demos o título inclusive do assunto a coragem da fé aquele que me renegar no verão ou no inverno também eu renegarei diante do pai eterno estas palavras foram ditas por Jesus de Nazaré que Kardec estudou como a coragem da fé recuar abertamente quando se arcar no abate é como soldado que foge na hora do bom combate quem não tem a coragem de divulgar a verdade estará sempre agindo com falta de caridade perderás vantagens da fé que te sustenta pois a fé é combustível que o amor alimenta portanto alma querida a coragem de tua fé nas lutas de cada dia é que te manterá de pé Mestre Jesus nós estamos agradecidos por mais uma oportunidade de podermos estar aqui falando sobre o teu evangelho através da emissora da fraternidade rádio Rio de Janeiro e nós queremos Mestre Jesus que neste momento que brilhe a sua luz em todo este planeta que passa por momentos difíceis sabemos mas temos certeza de uma coisa que vós estáis no volante e que nada de mais vai nos atingir que a tua paz possa estar conosco Mestre Jesus hoje amanhã e sempre em nome de Deus e que assim possa ser Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus